Então, eu só queria primeiro agradecer a todos que estarem aqui, foi uma ideia que nós tivemos que vai muito na direção de fazer as pessoas conectarem-se e entenderem porque é que estamos todos a tomar o mesmo caminho, representamos, muito parte de nós aqui representamos, resistência através da arte e a ideia de criar uma narrativa é criá-la literalmente, trouxemos um quadro, onde nós vamos tentar relacionar as coisas que vocês disserem ao longo da conversa, para criar uma obra de arte e ao mesmo tempo também fazermos perceber o quanto nós estamos conectados, o quanto é que diversas coisas que aconteceram ao longo da história cá, modificaram as periferias cá, modificaram a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, os movimentos que nós criávamos e na verdade é só isso que eu queria dizer, eu queria agradecer a todos pela participação, obrigado em nome da Vênia Capital, por favor. A Vênia Capital, que é o nosso grupo de rock, participam eu, Juliana, Luciana e David e mais outras pessoas, mais dez pessoas aqui de Coimbra pelo menos, ele nasce da reunião de vários coletivos de hip-hop daqui da cidade e tem o intuito de crescer, de crescer além dessas atividades do hip-hop. E a Vênia Capital, ela nasce das pessoas que faziam atividades dentro da cidade, mas que não participavam desse eixo universitário dentro da cidade de Coimbra. Hoje eu e a Luciana somos os únicos participantes desse eixo universitário, mas ao mesmo tempo buscamos criar esse diálogo entre a universidade e o que acontece fora. E nesse sentido fomos buscar perfis, dentro dessa ideia da questão de periferias e transformações recentes, buscar perfis de pessoas que tivessem ou um trabalho acadêmico dentro da cidade de Coimbra ou um trabalho artístico que também significasse a construção de narrativas alternativas fora desse eixo central. A gente, partindo sobretudo da questão das teorias do Boa Ventura sobre linhas abissais que existem em visibilidade, a gente coloca duas linhas abissais, sobretudo principais, que configurou a formação dessa mesa, que é o fato de Coimbra não ser entre as principais das maiores cidades do país. Ela é uma periferia em termos territoriais ao que acontece no Porto e Lisboa, mas ao mesmo tempo ela tem uma grande fama por causa da universidade e acaba que essa invisibilidade não é tão sentida pelo fato de Coimbra estar sempre em evidência. Porém, cria-se uma dupla periferia porque justamente o que não acontece dentro da universidade não é conhecida. Então, todas essas falas de hoje serão meio que dentro dessa construção. Então, a gente abre para uma ordem cronológica para que as pessoas apresentem o seu trabalho ou o trabalho que faça acadêmico ou o trabalho que se faça artístico e etc. Então, começamos pela Zida. Ok, obrigada. Meu nome é Ezita Mora, sou ex-estudante daqui da Universidade de Coimbra. Quero agradecer à Malta da Velha Capital, à Luciana, por me terem convidado a vir aqui apresentar isto. Eu vou-vos passar um dos únicos exemplares que me sobra de uma reportagem que escrevi em 2017 sobre a zona industrial da Petrulha. Pedia que viessem as imagens e que circulassem porque a componente visual acho que é muito importante para a história que tento contar aqui. Lá fora comentava com a Luciana e com o Juliano que havia um velho ditado cá em Portugal que dizia que Braga reza, Coimbra estuda, Lisboa diverte-se e o Porto trabalha. Isto é uma imagem que perdura muito e eu sou externa à cidade de Coimbra, não é? Eu era uma estudante deslocada porque sou natural do Porto. Mas toda a narrativa que existe acerca de Coimbra ou pelo menos toda a narrativa a que mesmo cá vivendo eu tinha acesso era a narrativa universitária, era a narrativa da vida académica. E um pouco por atração mórbida, descobri as fábricas abandonadas da zona da Petrulha. E quis descobrir qual era a história por trás delas e como é que toda aquela zona tem tanto ar de cenário de guerra. E quis descobrir as histórias das pessoas que lá estavam porque, como falava aqui o Mossoró, há de facto uma invisibilidade muito grande acerca de Coimbra e da vida de Coimbra que não seja a vida universitária e a vida académica. Então estas pessoas que estão nesta zona industrial que por si só, por questões de classe e de classicismo, são pessoas que por si só já estão bastante silenciadas e bastante invisibilizadas, o que é que lhes aconteceu? Tínhamos uma zona industrial tão grande com mais de uma dezena de fábricas, uma zona industrial que chegou a empregar 6 mil pessoas. O que é que é feito destas pessoas? O que é que é feito deste fly-off? Eu vou ler-vos algumas passagens da reportagem, vou tentar transformar isto no menos aborrecido possível, mas porque eu não me sinto no direito de tornar meu um lugar de fala que não é meu. Eu quero vir aqui só contar-vos as histórias que as pessoas da Pedrulha me contaram, também para permitir construir um bocadinho uma linha cronológica do que acontece desde os anos da época de glória da zona industrial da Pedrulha nos anos 70, até quando as fábricas começam todas a polarizar no final da década de 2010 e início de 2000. Meio dia e a estrada da Pedrulha está quase vazia. Uma estrada que, até há bem pouco tempo, fervilhava com camiões, carros, motorizadas e trabalhadores de larga branca. De um lado da estrada, à antiga estátua e ao desterrado onde esteve a formação Gomes Porto, do outro, as duas fábricas da Triunfo. Ali na Pedrulha as pessoas fazem as suas vidas a paredes meias com o que o jornalista António Rosado, do diário As Beiras, descreve como um cenário de guerra civil. A pequena e cor-de-rosa escola primária tem vista privilegiada sobre o que foi em tempos a fábrica de bolachas Triunfo. No centro social e paroquial da Pedrulha, a maioria dos utentes são antigos trabalhadores da zona industrial, quebrados pelos anos e apoiados em andarilhos e canadianas. Por todo o bairro, espreitando às janelas, as sinuetas de chaminés e pavilhões são imunitáveis. A visão das velhas fábricas enche a paisagem da zona, outra hora vibrante com vozes de homens e mulheres, ruídos de máquinas, fumos de chaminés e caminhões em constante passagem. É do que mais falam os residentes da Pedrulha, que labutaram nas fábricas antes do descalabro da zona industrial. Do cheiro e dos barulhos. Hoje, pouco ou nada se ouve. É meio-dia e não há quase ninguém na rua. Ainda assim há um ruído bizarro dentro da carcaça da velha estátua. A fábrica de estatuária artística de Coimbra, 60 hectares de esqueleto fabril abandonado ao largo da estrada da Pedrulha, deixou de soar há mais de uma década. O expectável ruído de uma fábrica abandonada é nenhum, mas houve-se o cochar de rãs. 16 anos de abandono permitiram que se formasse um pequeno habitat, com água, lodo e canas, dentro dos largos pavilhões da Estaco. E há uma vintena de rãs a fazer da antiga fábrica de pavimento do seu lar. Todo o cenário em que se erga a Estaco, ou o que sobra dela, é desolador. São corredores sem fim de paredes sem teto. Sobram algumas chaminés de tijolo burro. Do outro lado da estrada, a paisagem é semelhante. As duas fábricas da Triunfo, das rações e das bolachas, estão um pouco menos decrépitas, mas esqueléticas ainda assim. Há bem pouco tempo, aquele parque industrial era mais do que um aterro de fábricas e cerâmicas partidas. Um pouco abaixo de esses imensos cadáveres, no mercado cardíaco, Humberta fala desses tempos como se de um sonho difuso se tratasse. Chegava a hora do almoço e isto era um único de batas brancas, recorda, enquanto varra distraídamente o chão do mercado. Trabalha ali há 30 anos e as memórias dos tempos em que as fábricas respiravam são distantes. Diz que a Pedrulha já não é nada do que era. Hoje é meio-dia e não há quase ninguém na rua. Agostinho Marques, também ele residente no bairro, confirma. Sentado no altendro da sua casa com a esposa e a prima, vai aproveitando as últimas horas de sol no dia. Noutros tempos estaria ainda dentro do restaurante que geriu durante 9 anos. Nascido e criado na Pedrulha, viu em primeira fila a ascensão e queda da zona industrial. Vai contando como eram os dias ali no bairro quando as fábricas funcionavam. À hora do almoço não havia mãos a medir, com a enchante de operários que se sentava à mesa no estabelecimento, mas tudo mudou. Encerrou o restaurante quando se apercebeu de colapso minente. Quem não se apercebeu disso terá sido a sua prima, Dona Leina, sentada na outra ponta do alpendro. Foi num abrir e fechar de olhos que a fábrica fechou, diz. Dona Leina entrou a trabalhar com 12 anos na Cerâmica Seres em Formos, também essa já encerrada e descarnada. Dos 14 aos 47 trabalhou nas Bolachas Triunfo, logo abaixo do alpendro em 60. Foram 33 anos. Fala sobre as Upa-Upa, mais de mil mulheres que lá trabalharam consigo e como ela foi das poucas que não chorou quando se deu o encerramento da fábrica em 2001. Estava cheia de fábrica, já só queria vir-me embora. Depois foi trabalhar para um restaurante perto dos hospitais universitários, mas nem toda a gente teve tanta sorte, remata à costuma. Muitos reformaram-se, outros continuaram a trabalhar, mas também ficaram muitos no desemprego, diz Dona Leina, olhando para o alto da colina de Alcatrão. E os rostos no bairro? Mantiveram-se? Durante algum tempo, os que tinham casa aqui por causa das fábricas acabaram por voltar para as terras deles. A maioria dos trabalhadores da Pedrulha trabalhavam nas fábricas, na Estaco, na Triunfo, nas cervejas e no mera Dona Leina. De repente estica o braço com vigor e aponta para fora do alpendro. Este senhor trabalhou na Estaco muitos anos, mas tão depressa o senhor aparece como desaparece. Deteve-se alguns segundos, mas quando se fala na Estaco e no seu encerramento, remata à conversa e desvia o olhar para o fundo da rua dizer que estava com pressa. Não é invulgar que as conversas sobre as antigas fábricas gerem desconforto, mal-estar, até raiva. Aqueles aterros industriais são uma ferida aberta, visível e purulenta na estávia do bairro. Mas quando as conversas se desenrolam, as vozes são ou apáticas ou embargadas. Fala-se com saudade do tempo em que as fábricas respiravam e o bairro pulsava com elas. Hoje restam os cadáveres para recordar um passado que já vai longinho. Hoje é meio-dia e não há quase ninguém na rua. Ainda está com o tempo? Os relógios batem uma cacofonia bizarra a cada 15 minutos, mas Maria Luísa Rodrigues não se incomoda. Há 27 anos que houve diariamente aqueles relógios na sua loja de antiguidades na Avenida dos Combatentes. Foi na qualidade representante da loja que presideu a Associação de Comércio e Indústria de Coimbra em 1993. Fala com desgosto do desfecho que há assim que teve, valido e encerrado em 2015. Maria Luísa atribui uma série de causas à decadência da indústria em Coimbra. Afirma e reafirma que o processo começa bem antes do 25 de Abril, inclusive. Alguns empresariais não quiseram modernizar-se, outros não conseguiram. E explica que as fábricas não eram somente fábricas. Eles mantinham todo o dinheiro dentro da corporação, com os infantários, as cooperativas, as boas de gasolina. Argumenta à ex-dirigente que esta era uma forma de garantir que todo o dinheiro que saía da corporação para as mãos dos trabalhadores, na verdade, voltava para trás. Às causas da morte da indústria, que já Maria Luísa tinha dado, José da Costa, também a lei de dirigente, acrescenta algumas outras. Explica que a descolonização obrigou a que os industriais fossem obrigados a comprar matérias-primas que antes eram quase gratuitas, como foi o caso de Angola, acredita. Mesmo após o 25 de Abril e a descolonização continuaram a ser automadas opções pelas administrações que não deram saúde à indústria. Recordam uma festa para que foi convidado, numa das antigas fábricas da Pedrulha, após a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia. Com os fundos que foram atribuídos a Portugal e, em parte, redistribuídos pelos industriais, os administradores compraram grandes carros e fizeram grandes festas, mas não investiram nas fábricas nem na formação dos trabalhadores, afirma José da Costa. Apesar de, após a entrada na CEA em 86, os setores dos materiais e da indústria alimentar serem dos poucos que se conseguiram manter com os saltos positivos, a longo prazo isso não se traduziu num investimento sério no futuro das indústrias nem na sua sustentabilidade. O calor na rua faz anunciar um grão familiar aos conimbricenses. Para quem durante anos labutou numa fábrica de cerâmicas em Souselas, o ar quente e abafado que se respira lá fora não intimida nem um bocadinho. Dentro da taberna Zé Figueiredo chegará vinho quinto, bolinhos de bacalhau e sopa quente. Por cima dos balcões de madeira corridos, dois homens vão dependendo e conversando com o nome do dono da taberna a surgir pontualmente. José Figueiredo abriu aquele espaço, escondido nas Ruelinhas da Baixa de Coimbra, depois de ter abandonado a vida fabrela em 91. Durante a maioria dos anos em que trabalhou na cerâmica de Souselas, foi de sindicalista e sempre sindicalizado. Dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica da Região Centro durante 12 anos sobre linha. Eu estava em todas. Na Estaco havia mais de mil trabalhadores e muitos ainda vêm aqui visitar-me. Diz, acrescentando que muitos passaram mal, estavam feitos para a vida de fábrica. Na altura do encerramento foram muitos os trabalhadores que foram procurá-la à taberna no Largo do Romal para serem esclarecidos relativamente às quantias das indemnizações que deveriam receber. Garanto José Figueiredo que essas contas não estavam a ser bem feitas e os trabalhadores também não sabiam fazê-las. As indemnizações que são devidas aos ex-trabalhadores da Estaco ascendem a 6,5 milhões de euros. Garante Luís Almeida, atual dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, Cerâmica, Cimentos, Construção, Madeiras, Marmes e similares da Região Centro. Todos os trabalhadores da Estaco são trabalhadores credores, sublinha. Significa isto que a massa insolvente da fábrica deve dinheiro aos ex-trabalhadores em forma de salários em atraso ou indemnizações e que os trabalhadores têm prioridade em ser ressarcidos a quanto devenda da património da empresa. Na Estaco, logo a seguir à repalência, foram vendidas as máquinas e, entretanto, até a chapa dos estelhados foi vendida a sucateiros, mas nem assim são pagas as indemnizações. Luís Almeida considera que tudo leva a crer que aquilo foi gestão danosa, referindo-se às fábricas da Pedrulha. Há, de uma forma geral, a ideia de que há muito interesse imobiliário naquela zona, mas o plano de diretor municipal só permite ali construção industrial. Durante algum tempo, e enquanto a discussão sobre a TGV estava no centro da praça pública, falou-se sobre a possibilidade de construir entre o Lorento e a Pedrulha uma estação para esse comboio internacional, mas ficou pela discussão. José Barroso, também antigo sindicalista do Sindicato dos Empregados de Escritório, é da mesma opinião que Luís Almeida no caso de interesses imobiliários deste respeito. No Atenô de Coimbra, entre reuniões, recibos e a hora do lanche para os utentes do centro do dia 25 de Abril, o ex-trabalhador das fábricas Miranda fala com alguma raiva sobre o estado em que a Pedrulha foi deixada. Garante que não é a pessoa mais indicada para falar sobre a zona industrial, mas sozinha. Enquanto a bestuta de não cair, Coimbra não muda. A bestuta é a cabra, a torre da Faculdade de Direito da Universidade, e assegura que a querela entre academia e indústria é antiga. Foi dirigente do Sindicato dos Empregados de Escritório, mas nem por isso deixou-se a perceber do que estava a acontecer na indústria de Coimbra e no país. A queda da indústria começou ainda antes do 25 de Abril. Os grandes industriais nunca quiseram investir nem ter mão de obra qualificada. Entramos na última parte. Estou quase a acabar. Calcorreando os antigos corredores da Estaco como se ainda fossem Iceus, Joaquim Amaro e Fernando Duarte vão revivendo e recontando as histórias dos mais de 35 anos que cada um deles lá passou. Fernando era representante de Vendas e Joaquim era Serralhei, ambos naturais da Pedrulha, feitos homens naquelas fábricas e naquelas ruas. Em cada pavilhão em que entram falam sobre quem lá trabalhava e o que lá se fazia. Afinal, a Estaco era três fábricas num terreno, de revestimentos, de lojas e de estatuária. E no seu período de glória, nos anos 70, chegou a empregar mais de mil pessoas. No final, em 2001, já eram só perto de duzentas. O calor aperta e já não há telhados à vista que providenciam um bocadinho de sombra, mas nenhum nem outro se deixam intimidar. Conhecem os cantos à casa como se dos seus lares se tratassem. E era quase em família que ali se vivia, confirmam ambos com sorrisos torcidos no lar. Ambos conheceram o trabalho de Fabril antes e depois do 25 de Abril. E Joaquim fala entusiasticamente sobre esse período. Podemos começar a falar com os patrões, fazer plenários, greves, organizar-nos que antes não podíamos. Entre os pavilhões de revestimento e da estatuária, Fernando ressalva que foi também o fim da hierarquização entre funções dentro da fábrica. Os administradores eram os trabalhadores de Alcatifa. Quando eu era paquete, mandavam-me entregar as encomendas aos funcionários superiores. Mas isso tudo acabou depois do 25 de Abril. No terceiro andar do pavilhão ao fundo do terreno, enquanto sobe as escadas, Joaquim olha para trás, ri-se e diz A menina só podia entrar aqui de calção curto. Fernando ri-se também e acrescenta. E os homens tinham de entrar de tronco nu. Sobem para o local onde se secavam os moldes para as lojas sanitárias. Para além do calor imenso que uma fábrica de cerâmicas exige, aquele lugar era particularmente violento. Nós não tínhamos noção das condições em que trabalhávamos, explica Fernando Duarte. Não conhecíamos mais nada. E quanto ao que levou a Estaco a encerrar? Joaquim Amaro tem algumas ideias que se prendem com a incompetência da última administração. Mas Fernando Duarte, por ter trabalhado tão perto dos decisores, tem uma outra percepção do que aconteceu. Com a falência da Estaco e com o encerramento das fábricas de triunfo, aponta um fator em comum, que é o Banco Melo, assegura. Sublinha uma e outra vez, esta é a minha percepção do sucedido. Isto terá acontecido nos anos 90 e foi o que deu início ao desmemoramento da Estaco. A Estaco fechou por causa de uma zanga de cunharos. No escritório dos administrativos e dos representantes de ventas, Fernando Duarte olha em volta, desamparado. O chão está forrado a cinzas de papéis. Na alguns ainda se lê o antigo logótipo da Estaco. São listagens de stocks, regulamentos, ordens de pagamento. Sei que há alguns anos alguém que veio cá encontrou a minha ficha de trabalhador e entregou-me, relembra, vasculhante pelas cinzas com os pés. Joaquim Amar diz que nunca viu a sua. Fernando Duarte levanta os olhos para o fundo do escritório, coberto de papéis queimados, pó e espuma, sem janela, com memória a emanar de cada parede e cada farrapa amarrotado pelo chão. Trabalhei aqui tantos anos. Suspira. Frase que Joaquim Amar repete pouco depois, ao entrar nas oficinas ao lado das garagens, visivelmente embargado. Aponta para os textos pretos de Felizem e diz. Andaram a queimar aqui coisas. Há poças de água lamacentas aqui e ali, cheira a mofo naquela parte da fábrica. E o serralheiro acelera ao passo. Deixa-me só vir aqui ver como isto está. Trabalhei aqui tantos anos. E leva a mão ao rosto. Olhando em volta, quiçá à procura dos colegas e máquinas que durante 38 anos o acompanharam naquela fábrica. Era aqui que arranjávamos tudo da fábrica. Tudo que se estragasse vinha aqui parar. Ensinei muita gente aqui. Os ex-trabalhadores continuam a encontrar-se anualmente para um almoço. Mas não obstante se manterem muitos dos laços que foram criados ao longo dos quase 70 anos de existência da estaco, a raiva prevalece. Raiva por não se dar um desfecho naquela história que tantos danos causou. Ontem estávamos com um colega a amanhar uma parcela de terra que temos ali. E dissemos-lhe para vir também. Ele respondeu que não, senhor, era o que mais faltava. Estava cheio de falar da estaco, agora queria era que lhe pagassem o que me devem. Conta Fernando. Que viu a fábrica ser construída, estava ele ainda na terceira classe. Este é o sentimento geral de muitos dos que ficaram lusados pela morte da zona industrial da Petrulha. Aquelas carcaças abandonadas ao largo da estrada relembram toda a gente que a outra hora trabalharam ali mais de 6 mil pessoas. Hoje é meio-dia e não há quase ninguém na rua. E não há quase ninguém na rua. Caso vocês não tenham reparado, enquanto as italia, eu ia... Eu pus aqui várias pequenas coisas. Eu vou só vos dizer o que é que eu pus aqui na linha temporal para vocês entenderem o que é que se passa. Porque, à medida que o pessoal fala, eu vou pedir a cada um dos participantes que me dê ideias ou que me dê uma sugestão de algo que foi extremamente importante para vocês, que acham que mudou mesmo a realidade das periferias locais, mudou a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. E as coisas que eu tenho aqui são os três resgates financeiros que Portugal teve. Eu tenho o resgate em 77, tenho o resgate em 83. Nós temos a entrada da União Europeia em 86. Falta a entrada no euro aqui? Não, não falta? Não. Está aqui a entrada no euro. Está aqui a queda do muro de Berlim à Expo. O campeonato europeu que foi cá. O resgate financeiro de 2011, a criação da velha capital em 2015. Se quiseres depois também adicionar a data da tua cena em 93, não é? Sim. Mas já chegamos ali. Só para avisarmos. Então, continua. Bem, o meu nome é Zé Miguel e sou de Viseu. Então, agora esteja a viver aqui ainda já há 20 anos. Estudei na Faculdade de Economia. E depois desse percurso, comecei a trabalhar numa associação cultural, que se chama Jazz ao Centro Club. Essa associação foi criada em 2003. Foi criada por um grupo de bastante tantas pessoas. Que queria, no fundo, ter acesso a concertos de Jazz de uma forma regular, algo que não acontecia muito na cidade. Então, a partir de 2006, basicamente, eu comecei a colaborar com o Jazz ao Centro. E nós, apesar de essas pessoas que se uniram em 2003 terem o desejo de ter um sítio onde pudessem ouvir a música que gostava, o Jazz, Só passados dez anos é que esse sítio apareceu. E esse sítio apareceu na Baixa de Coimbra. Chama-se Salão Brasil. É um espaço centenário que já teve vários usos. Foi uma panificadora. Foi um salão de jogos. E hoje em dia é o espaço que é a nossa série, onde apresentamos espetáculos, concertos de muitos géneros musicais. E, no fundo, apesar das pessoas que criaram o Jazz ao Centro quererem ter um clube de jazz, o que nós fizemos quando chegámos a esse clube foi transformá-lo numa coisa que não é propriamente um clube de jazz. E acho que, se calhar, essa é uma das razões pelas quais a Velha Capital me convidou. Porque temos acompanhado, de certa forma, e temos participado numa série de outros movimentos artísticos da cidade, que, embora não tenham nada a ver especificamente com música jazz, como supostamente, estatutalmente, nós tratamos, acabaram por encontrar no Salão Brasil um espaço onde, no fundo, podiam apresentar os seus espectáculos. uma das coisas que também acho que é relevante nesta breve história do Jazz ao Centro é o facto de, quando nós chegarmos ao Salão Brasil e postarmos mesmo no coração da Baixa de Coimbra, uma das coisas que nós procurámos foi entrar em contacto com, criar uma relação com a vizinhança e entender um pouco o nosso entorno, aquilo que se passava à nossa volta. E, por causa disso, criámos um serviço educativo, que hoje em dia assume um papel importante não só de mediação com a comunidade, mas também de criação artística. grande parte dos desafios que nós fazemos a pessoas com quem vamos trabalhando são desafios feitos a partir desse serviço educativo e, a partir do serviço educativo, também nasceu a vontade de querer perceber um bocado mais acerca da história da cidade, tendo em conta, obviamente, o caráter incontornável da Universidade, mas também perceber o que é que se passava para além da Universidade e tentar fazer algum sentido, também construímos a nossa própria narrativa do que a universidade tinha para oferecer, e que é muito difícil, de facto, perceber se a historiografia que está disponível quase só fala mesmo dos grupos que tinham alguma ligação com a Academia. Há muito, é muito difícil nós fazermos um relato dos últimos 100 anos das práticas artísticas, da cultura e das artes em Coimbra, sem termos a Universidade como referência. E, nomeadamente, quer dizer, se fomos a falar acerca dos últimos 50 anos, os organismos em secções, os organismos autónomos e as secções da AAC são extremamente importantes, por exemplo, basta pensarmos no CITAC, no GFAC, no TEOC, na RUC, noutros grupos, que quem está, de alguma forma, mais próximo é capaz de perceber a importância deles em termos de formação artística. A verdade é que a Universidade, até há bem pouco tempo, e mesmo hoje, tem grandes comunhas no que diz respeito à formação artística. E, portanto, é mesmo muito difícil encontrar elementos que nos permitam perceber um pouco acerca da história de quem fez coisas em Coimbra fora da Academia. O que se conhece é muito próximo de nós e basicamente remonta ao final da década de 80, quando nós começamos a ver, fora desse eixo académico, o surgimento de grupos ligados a uma cultura que tem a ver com o punk rock, ou o rockabilly, e muitas outras declinações do que é essa cultura mais relacionada com o punk. E há momentos determinantes, no final dessa década de 80, o mais determinante é a formação de uma banda que se tornou, assim, icónica, os Teddy Boys, que foram formados em 89. E depois, basicamente, ao mesmo tempo, uma coisa que não tem um grande, absolutamente nada a ver, em termos de... mesmo de atitude e de espaços ocupados, que também é o facto da música eletrónica ter começado a ter um papel importante no final da década de 80 e início da década de 90, quando houve algumas figuras muito importantes que aqui em Comimbra começaram a fazer, por exemplo, as primeiras festas raios, que datam de 92, 93, feitas por uma figura fundamental da história de música eletrónica em Portugal, que se chamava António Cunha, tinha uma loja de discos em celas e criou uma editora chamada Caos, que foi das maiores editoras de música eletrónica de Tecno e de House, em Portugal, mesmo de fundamental. Então, basicamente, só no final da década de 80 é que nós somos capazes de identificar movimentos fora da academia que têm um impacto importante no russo. Depois vai falar muito sobre outras questões, eu não vou tomar esse espaço, porque acho que é mais importante ouvir pela boca dele um bocado essa experiência. Mas também, pronto, partilhar, muito rapidamente, partilhar convosco esta perplexidade, e agradecer-vos mesmo terem junto toda esta gente para pensarmos um bocado acerca disto, esta perplexidade de só nos últimos, talvez nos últimos 30 anos, conseguirmos ter uma perspectiva de alguns movimentos outros, não ligados à academia, a participar ativamente nas artes e na cultura na cidade, o que é que isso pode significar, não é? Acho que podemos partilhar um bocado das nossas opiniões acerca disso. E talvez guardasse outras coisas para depois, porque acho que é importante que falemos todos. se houver também alguma questão acerca dos movimentos musicais, sobretudo ligados à música, a partir do final da década de 80, eu tenho algumas informações. É óbvio que eu não participei diretamente, eu participo de uma forma mais próxima, enquanto observador, criador também, a partir do final da década de 90. Sim, há muitos outros polos e movimentos que valia a pena falar, mas se calhar depois, quando juntarmos as pontas todas, podemos colocar aí. Só antes de passar a praia para a Carla, gostaria que você falasse assim só rapidamente também do arquivo histórico que está sendo feito na cidade de Coimbra, assim, dois minutos para o pessoal já pincelar e já fica interessante. Como é que surgiu e qual é o intuito justamente dessa questão de trazer a história de Coimbra ser colocada à tona? Pronto, uma forma que nós arranjámos de tornar essa nossa pesquisa um bocado aberto a todos foi a criação de uma plataforma que fizemos em parceria com o Departamento de Engenharia e Informática e com a Faculdade de Economia, com o SES, ela vai estar alojada futuramente, vamos ter a ajuda do SES para alojar essa plataforma, que se chama Arquivo Digital do Centro Histórico de Coimbra, e a ideia é que seja uma plataforma cooperativa onde qualquer pessoa se pode inscrever e colocar conteúdos que tenham a ver com a história de Coimbra. Portanto, os conteúdos são muito diversos, podem entrar conteúdos fotográficos, podem entrar tese de mestrado, doutoramento, ou seja, todos os saberes, independentemente da sua proveniência, que seja académico ou não, nós tentamos, no fundo, ter um repositório onde essa informação possa estar acessível a todos e todos possam colaborar. Neste momento, o arquivo está online, podem encontrá-lo em arquivodigitalchc.dei.c.pt Tem como escrever ali, por gentileza? E pronto, o arquivo já é possível. Arquivodigitalchc.dei.c.pt .dei. .dei, .dei .dei .c.pt Alguém já tentou? Conseguiu acertar? também tem página de Facebook é fácil seguir um bocado as atividades ele foi post online em setembro de 2018 e nós agora vamos criar um open call para ver se conseguimos ter mais participação e é óbvio que estão convidados a participar só faz sentido a plataforma foi criada com esse objetivo colaborativo só faz sentido se as pessoas começarem a juntar conteúdos e começarem a produzir conhecimento ou usarem o que lá está por exemplo, há uma coisa que é interessante é que nós temos lá o arquivo sonoro do Centro Histórico de Coimbra e a ideia é que as pessoas se possam apropriar desse arquivo sonoro e usá-lo também para trabalhos artísticos que depois possam criar um loop positivo de informação que cresça a partir daí o conhecimento acerca da cidade possa evoluir Você está informando aqui que o site está migrando para a plataforma do SES estará disponível em breve Ok Azar Mas é isso, pronto A boa notícia é que o SES aceitou acolher a plataforma e portanto acima de tudo é que não haja mais colaboração e participação na construção do arquivo Antes de passaros a palavra a dizer há algum acontecimento histórico que gostarias de assinalar para a nossa narrativa alternativa? Eu acho que esse ano de 89 é muito importante 89 Mas o que é que queres assinalar? Porque a queda do munho já está Pois, ok O 89 é o ano do surgimento dos Teddy Boys que são essa banda Psycho Bill e Punk que agitou um bocado que criou uma ruptura com tudo o que existia O que existia até então era a cultura académica ou mais ou menos também havia cultura ligada à academia extremamente opositiva basta levar-nos do GFAC ou dos teatros do Teo e do SITAC para perceber que a partir do 25 de Abril se tornam e mesmo antes durante a sua formação além mesmo do GFAC que o Teo e do SITAC há por exemplo o Centro de Artes Plásticas de Coimbra que surgiu também na academia ou quase todas as expressões artísticas de uma forma que depois se desenvolveram as estruturas profissionais estruturas culturais profissionais surgiram dentro da academia portanto esse é um momento de ruptura em que até ao final da década de 80 quase toda a história é contada dentro da universidade a partir dessa altura há muitos outros atores de outras partes da cidade desde a Solum até a Conchada há outros espaços que começam a receber concertos espaços que não têm nada a ver com o que há aqui à volta nesse perímetro muito pequenino que é este Praça da República e arredores e começam a acontecer muitas coisas interessantes feitas por protagonistas que até então não existiam eram pessoas que estavam completamente apagadas da história oficial das artes para dar-te quero agradecer obviamente o convite interessado embora nos estivesse a contar o meu nome é Carla Mendes e sou técnica de intervenção social já desde 2003 tenho formação académica em animação socioeducativa pós-graduação em gestão de projetos e estou a frequentar o mestrado de intervenção social que é a minha área de eleição e desde que iniciei muito bem recuando ainda mais atrás talvez seja interessante perceber que nasci e cresci no Planalto de Lingote que são considerados os bairros sociais um congrego bairro social aqui da cidade de Lindra bairro de Lingote e bairro de Rosa são bairros que na altura estavam situados na periferia da cidade atualmente não acontece assim tanto entendemos que estão cada vez mais em um centro da cidade porque a cidade tem vindo a crescer e portanto eu tive essa oportunidade de poder crescer em bairros sociais de entretanto sair desses bairros com a minha família e mais tarde vir a trabalhar nesses mesmos bairros e portanto acho que é uma oportunidade muito boa e que fiquei muito feliz de poder vir a ter bem o que eu gostava de partilhar convosco é que nestes anos de intervenção tenho vindo a realizar já tive várias experiências com comunidades abarracadas na cidade de Coimbra e a partilha da Valéria ao nível das favelas também veio acrescentar claro conhecimento mas também houve situações que eu também identifiquei na construção das barracas daqui das comunidades ciganas também muito similar toda aquela movimentação ao nível dos materiais de recolhos dos materiais como é que as famílias se organizam e portanto também foi interessante nessa parte mas a minha intervenção tem sempre focado e há de ser sempre um alvo de interesse serão sempre as crianças e os jovens ainda que nós todos sabemos que a intervenção com a família é fundamental mas a minha experiência e o meu interesse foca sempre nas crianças e nos jovens no sentido em que também já fui criança e jovem no bairro social e tive a oportunidade de ter uma família e chamar a funcionar nem todas estas crianças e jovens têm essa oportunidade e portanto eu tive acesso a educação tive acesso à cultura tive acesso à arte ainda que fosse um bairro social nem todas as crianças e jovens que vivem neste tipo de territórios vulneráveis têm a mesma oportunidade mesmo acesso e portanto muitas vezes têm competências são as tais competências escondidas que eles próprios e têm sonhos que eles próprios muitas vezes não têm consciência que as tenham e mesmo que tenham consciência que as tenham em determinada altura da vida perdem o interesse por continuar a lutar por estas próprias competências porque a própria sociedade muitas vezes obriga a deixar-se sonhar isto porque ou não têm uma família funcional ou porque são integrados numa escola que também não os favoriza o próprio grupo de padres muitas vezes os influencia os vizinhos também são do mesmo meio e portanto toda a própria sociedade tende a excluir socialmente que eles vivem nestes bairros estigmatizar e portanto temos crianças sem sonhos aliás jovens crescem sem sonhos porque não lhes são dadas as oportunidades de vida e portanto aqui eu considero que a intervenção social tem um papel fundamental mas que não é de forma isolada obviamente a questão dos arquitetos os sociólogos há todo um conjunto de psicólogos posso dizer que todos que estão nas áreas de formação obviamente e na área da música todos têm papel fundamental neste processo de inclusão social através da igualdade de oportunidades aumentar a igualdade de oportunidades cabe a cada um de nós e da pessoa contribuir para isso mesmo e contribuir tão simples quanto no nosso discurso do dia a dia aquele que é ali do bairro ou aquele que vive ali e portanto nós também temos que repensar todo este nosso discurso e a nossa posição em relação a quem vive ali bom eu acho que nós como todos e todos nós temos este papel fundamental eu tenho aplicado bastante e penso que também tem a ver com a minha formação académica lá está mas tem incidido muito ao nível da educação não formal porque a educação não formal é uma das estratégias que tem resultado e que nos permite de uma forma muito flexível adaptar as necessidades e potenciar estas tais competências do nosso público alto e portanto através da educação não formal nós temos feito coisas e quando eu digo nós porque eu sou interventora social mas sem uma equipa de parceiros sem vocês nada era possível e portanto estou aqui a falar por nós nós pegámos na música pegámos na arte já fizemos projetos com a velha capital com o mar está aqui a caroinha também mas também com outras entidades que entretanto vão chegando não é? e que se todos nós conciliarmos e através desta questão de educação não formal agora aqui continuamos a falar mas não vou temos percebido que tem permitido a nível da intervenção social ter bastantes sucessos isto porque também lá está a minha experiência nos bairros quando eu volto mais tarde tenho a oportunidade de trabalhar nos bairros onde eu vi onde estive a trabalhar agora durante oito anos e mais seguido e foi muito benéfico e significativo para nós perceber que quando eu lá chego e encontro crianças que neste momento são jovens que todos eles estão a estudar todas elas têm um objetivo todas elas têm um projeto de vida construído todos estes jovens e está aqui um deles que é o meu também mas que eram crianças do bairro e portanto neste momento estão a frequentar universidades estão em erasmos mais ela está agora em Espanha em fazer o SVE o outro está a frequentar a universidade o outro quer ir para o universo todo portanto é a prova de que penso para vocês também de que se todos nos centrarmos isto é tudo um trabalho de equipe de reforço um trabalho de parcerias de vários projetos que vão entrando no bairro temos aqui a Marvel a capital mas também se posso falar num fila capa com o ciclo de cinema e todos os outros projetos que nós temos vindo a acolherem que é no fundo trazer quem é de fora do bairro venha ao bairro venha a conhecer e isto não é só de uma estuflação de um ano de um ano também de outras experiências nos territórios que este tem como eu sabe também isso não funciona não é? que é vamos mais aos bairros vamos mais conhecer estas realidades conhecer as pessoas que lá estão mas também as pessoas que são do bairro saem do bairro perceberem que existe um mundo para além daquilo até por tu só tens medo do que não conheces exatamente então se não foremos lá ao bairro vamos sempre ter esse estigma do medo e não sei o que sempre esse é o problema do ser humano também esse é o ponto fundamental é um dos pontos fundamentais que é vamos conhecer vamos dar a conhecer em tudo em tudo e nós lá já trabalhei muito também com as comunidades ciganas e é uma das situações que muitas vezes falam do desconhecido muitas pessoas têm um discurso já pré-concebido em torno não apenas das comunidades ciganas eu gosto só de jogar mas porque não conhecem e pronto penso que era isto no fundo para que eu tenho tens alguma solução de um evento histórico que tenha te inspirado a trabalhar nesta área ou fazer algo diferente ou que tenha na tua visão mudado alguma coisa nas nossas mentalidades como periféricos digamos não não sei eu vi tantas datas ou há também nessa caminhada que você fez esse seu percurso eu penso podemos eu sou pungora não é é na Chica em termos de de intervenção para mim é as datas em que foram construídas os vibes no canal pungora que todos nós sabemos são considerados mais problemáticos mas também que são acas que congregam o maior número populacional de famílias consideradas problemáticas é muito desafiável em que ela de 79 79 80 é a data do bairro do Ingote o primeiro bairro construído a data de 79 e o outro 80 81 e depois 94 o bairro de Carroca e aí Rússio alô boa tarde sou o meu nome é Rui sou Rui sou rapper não sou músico sou rapper escrevo músicas e canto escrevo letras e canto e pronto quero falar um bocado destas situações que foram aqui faladas quero falar da questão ali da queda das empresas aqui em Coimbra quero falar também um bocadinho da música na questão da música e da questão social isto é assim há uma clara divisão na minha opinião e na minha visão eu não nasci cá mas com meses de idade vim para cá cresci cá não nasci mas cresci e eu fico sempre um bocado magoado agora não tão contra-te a raiva mas magoado porque há uma clara divisão entre o que é da universidade e todo o resto que não é da universidade seja seja o emprego seja a questão cultural seja a questão social eu não tenho estudos universitários estudei no José Falcão até ao decimbo segundo mas os meus estudos são na rua eu aprendi tudo o que eu sei na rua e chateia-me um bocado isso porque eu gostava de agradecer ao Mossoró porque graças ao Mossoró é que eu tive uma união mais significativa com a universidade e se calhar largar esse medo que eu tinha na minha cabeça tudo o que é universitário usa gravata e não sei o que e blá 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 por aí fora e não é assim há pessoas que realmente que estudam que querem mudar isto para o lado bom e e não sei eu acho que essa divisão vai ser sempre muito difícil de quebrar daí eu acho importante todo este debate e todas estas discussões e tentar pá à nossa maneira tentar mudar isto e fazer um bocado evoluir a mentalidade das pessoas e pá é a minha opinião é o que eu escrevo nas minhas músicas é o problema de todos e estávamos a falar antes deste debate estávamos a falar da questão da favela e tu falaste da questão dos sonhos dos miúdos do bairro é assim e por que não um arquiteto da favela ou um miúdo que quer ser arquiteto da favela começar na favela por que não é essa divisão e eu não queria aprofundar muito politicamente mas eu pá eu e a política não temos assim uma relação muito coesa não é e a raiva é são essas coisas do dinheiro ser canalizado só para questões estão-me a entender não é pronto é pá e há e e a minha raiva nas músicas que escrevo e e e nas letras também que eu tento dar uma motivação não começa amanhã começa agora não tenho é pá as minhas músicas são para para direcionadas para toda a gente mas mais direcionadas para quem tem sonhos para quem não para essas tais pessoas que para essas tais miúdos que passado um tempo perdem os sonhos eu tenho 40 anos e agora estou a acreditar numa coisa que tive a acreditar durante 20 anos e agora as coisas estão-me a acontecer eu estou grato por isso graças a Deus as coisas estão-me a acontecer fixe porque eu também tenho lutado para isso e e e e afastei-me um bocado afastei-me um bocado da minha da minha cabeça esse medo e essa coisa de de que não são todos maçons e todos querem ninguém quer saber do pobre ninguém quer saber o bairro o bairro não tem só drogas o bairro não tem só armas o bairro não tem só traficantes o bairro tem pessoas que trabalham diariamente e que tentam fugir a essas coisas e nós quando falamos do bairro só falamos das drogas e das armas eu acho que isso é feio pronto e acho que já disse tudo se quiserem ouvir as minhas músicas opa só se for agora só se for agora a gente se for agora vai falar assim só um pouco também do seu projeto que você teve na acho que União vs Explosão União vs Explosão funcionava e tal União vs Explosão foi precisamente uma tentativa de... não sei se te lembras disso em que ano foi? talvez a uns setembro basicamente eu era um... eu sou um cidadão normal trabalho diariamente normal e vivo do outro lado do rio numa periferia aqui perto mas sempre me preocupou sempre me preocupou as questões sociais e o que é o futuro dos miúdos que não têm possibilidades para fazer porque eles se vão aprender a traficar eles vão achar isso normal quando tiverem 20 anos é para matar a fome em casa e sempre me preocupou isso e essa questão no bairro foi mesmo isso isso mesmo eu sozinho fui para o bairro chamei os miúdos do bairro e tentei estar com eles porque me apeteceu porque num domingo apeteceu-me ir para lá e olha vamos conhecer os miúdos do bairro estive lá toda a gente sabe isso mas eu queria mais eu queria lhes dar oportunidade de gravarem uma música de... de... de aprenderem breakdance então foi a... 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 a ideia foi olha vou pedir ajuda a... pá quem me podia ajudar quem é que me pode ajudar é quem tem dinheiro quem é onde há fundos para questões sociais Câmara Municipal de Coimbra não vou acusar ninguém em concreto mas é... é... não tive nenhum apoio nem uma palavra nem um abraço nem nada e o que me chateou é que depois houve a tentativa de outro projeto por parte deles como a tornou-me é pá e... e... isto é vídeo veio no jornal e não sei o quê mas hoje já não me chateia tanto mas é... é... é pá não dá para delegar e... 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 e há músicos e falando de músicos há muitos músicos aqui em Coimbra que para se orientarem tiveram de sair de Coimbra falamos do... falamos do... 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 do Tegramen do... do Furtado falamos dele ele... ele não... não há qualquer relação de... é pá é um caso de entre muitos porque esta cidade não... não... se não formos nós não há nada mesmo se não formos nós não há nada e nós vamos fazer coisas tipo é pá como é que é David vamos fazer uma festa pá metemos 2 euros à entrada e os nossos amigos ainda querem entrar à guarda porque não têm dinheiro para pagar a entrada porque é que não nos arranjam um spot como este para chamar os moídos da rua que é o... é... é... é o projeto que eu neste... é pá desculpem lá a minha raiva mas eu... já só isto fico sentindo porque é que não arranjamos eu estou agora a tentar organizar este projeto com com vamos tentar com umas pessoas ali do outro lado do rio é uma sala simples como esta uma mesa como aquela umas cadeiras como esta e um computador onde eu trago o meu... como é que chama aquela coisa de gravar? o... o microfone o microfone e as coisas meto ali e os miúdos vêm para aqui e vamos falar assim eles querem gravar eles não podem gravar porque não têm em casa eles não têm dinheiro e o pai ainda está a dizer reto é música de preto hoje em dia isso acontece não é música de preto não é música de bandido é música de consciência o rap não é esse que se vê no youtube não é o rap é isto é aprender é falar de questões sociais é tentar mudar o mundo com a música porque os miúdos ouvem as nossas músicas e querem mudar agora dê-me as oportunidades eu não consigo eu tenho uma família para alimentar tenho um filho de 10 anos tenho escola e não sei o que só assim eu não posso se eu ganhasse mil euros por mês eu consegui fazer alguma coisa mas então deem-me um trabalho para eu ganhar mil euros por mês e para poder ajudar os miúdos que eu faço mas nenhum trabalho me querem dar porque eu uso brindos e tenho tatuagens é assim aqui em Coimbra é a minha visão é aquilo que eu vivo é a minha experiência em 25 anos de o meu primeiro álbum ainda nem havia CDs aí estou a falar bem, não é? não, não, não fala agora o teu primeiro álbum 2007 2007 o 1440 minuto a minuto o que é o 1440 foi o primeiro álbum editado que eu lancei para as Fonacs o MTV essas coisas tudo para o meu bolso 1440 minuto a minuto o dia tem 24 horas 24 horas tem 1440 minutos então eu queria dizer com isso aproveita o dia a dia e esse álbum falava de todas as minhas experiências até a altura desde que eu gravei em K7 até esse álbum eu saí de Coimbra para ir gravar em Lisboa o meu álbum epá e pronto foi respeitado o 1440 foi respeitado foi talvez epá não a primeira cena musical aqui de Coimbra mas de rap foi a minha cena porque eu lutei por isso à minha pala contra os meus pais contra todos eu lembro que na altura eu estava a trabalhar numa loja de esporte eu abandonei o trabalho fui para Lisboa gravei depois quando cheguei pedi um certificado de um psiquiatra a dizer que não tinha estado bem na época fui trabalhar gravamente porque eu amo sempre fui assim sempre fui assim psiquiatra bom na altura também tinham falecidos os meus pais eu não queria estar a misturar mas ajudou epá é é Coimbra é isto e não sei como é que vai mudar se não for connosco e quero agradecer pelo Salão Brasil de dar as oportunidades a bandas epá e se aquilo for auto-assustentado parabéns whatever mas mas entende o que eu estou a dizer se não formos nós ninguém vai ajudar não vai haver alguém que possa ajudar que vai ajudar no rap que vai ajudar no jazz que vai ajudar nos miúdos estão-se a lixar para isso estão-se a lixar para isso imagina bem que há pessoas como nós assim como nos bairros como nas favelas como é que como é que só para arrematar e para acabar como é que vão mudar as favelas se aqueles bandidos já têm as ruas todas programadas para fugir à polícia esqueçam isso não é meu irmão se eles não se eles não chamarem a malta do bairro para ajudar bem se os polícias não pararem com a corrupção não vai mudar não vai mudar se o Estado não criar se o Estado não quebrar a barreira não vai mudar irmãos não vai mudar raiva contra raiva pistola contra pistola oito por oito em poder tem alguma tem alguma música para levar já aí só para dar uma posso cantar numa capela não é? é um tempo podes a capela mas antes eu vou te pedir então para tu assinalares um evento histórico que foi muito importante para ti opa eu diria vou estar a ser um bocado mano 2007 1440 já está queres outro? já pode ser quando é que foi quando foi o Flowfest aquele bacanão? ui isso não foi não sei em que ano foi não foi 2006 2006 2006 foi antes 2006 a gente depois faz um fact check sim Flowfest boa lembrança manda ver tanta coisa que podia falar então olha querem a capela pode ser como um filiano um beatbox também manda um beatbox então Juliano estamos aí faz só assim que eu comece logo irmão então assim um beatbox à distância mas não vai devagar que eu não estou vindo ao matinal acordar levantar e levar a vida a sério manter o ouvido aberto pronto para ouvir mais um conselho eu sei que não passa de um sonho todo minuto e segundo que passa mas saio da casa sem medo da bomba que nos ameaça eu sinto no peito o orgulho entulha um pouco o diabo amassou e se estivesse num filme o filme seria que tudo o vento lupou relevo que levo comigo ao sofrimento do dia a dia e todo o perigo que vivo está mesmo ao virar da esquina não há nada que apare o dinheiro o dinheiro não pode parar de rodar amigos amigos não conseguimos à paz e quem não respeita fica a berrar o sonho comanda a vida e na vida não sabes o que te espera se vê lá se mantens os pés bem assentos na terra em cima da mesa tens tudo e nunca te faltou nada então para que reclamar de tudo não queiras tudo de mão beijada não rejeito pobre ao vivo inocente ou culpado dou-me bem com toda a gente desde que seja respeitado isto é apenas uma fuga de informação me disseram-me que tenho liberdade de expressão não quero ser algo de manipulação chama-me doido com a mania da perseguição começo por dizer honestamente não tenho experiência nenhuma como orador e vai ser a primeira vez na minha vida que eu falo assim com um grupo de pessoas acerca deste tipo de tópicos eu quero abrir com uma citação que é a minha muito cara que é de Miguel Torga e Miguel Torga diz assim não houve no nosso país revolução política ou movimento cultural que não encontrasse entre os estudantes de Coimbra apoio ou reflete como o Juliano estava a falar da Velha Capital criada em 2015 eu sou o presidente da Velha Capital e para explicar de onde como nasce a Velha Capital eu tenho de remontar ao menos a altura dos anos de tempo a minha avó e o meu avô são pessoas que assistiram a uma segunda guerra mundial assistiram à fome na primeira linha assistiram à linha da pobreza a sério na primeira linha porque hoje em dia nós vivemos num estado de abundância tal que palavras como fome são termos e conceitos gerais que as pessoas imaginam na cabeça delas mas já não tenho uma prática não tenho uma experiência pessoal do que é que é e o meu avô e a minha avó são duas pessoas que tiveram nessa fase da história vieram para Coimbra sem nada e foram albergaros precisamente no bairro do Engolo bairro Petra em 79, 80 daí foram para o bairro social Nossa Senhora Fátima na Perú construído pelas Cáritas e a Cruz Vermelha um avô trabalhava 12 horas por dia exatamente na na fábrica que a Liazita estava a falar 12 horas por dia com uma folga semanal um avô e minha avó tiveram 9 filhos 10 anos aberto só o pai que trabalhava só o meu avô que trabalhava 12 horas por dia 9 filhos que tinham dois quartos ok dos meus tios todos os meus tios começaram a trabalhar com a média de 11 anos 11, 12 anos já estavam a trabalhar e começaram a trabalhar exatamente onde? nestas fábricas nesta zona industrial de pedrulha que realmente entregava uma quantidade exorbitante de gente que ganhou confiança na segurança desse trabalho para começar a construir a sua vida aos poucos e o que acontece neste fenómeno isto é a um nível pessoal que me marcou a mim é que isto deixou marcas fortes na minha família porque a minha mãe teve uma índole foi dessas famílias disfuncionais o meu pai era estudante aqui na universidade e conheceu a minha mãe com 18 anos engravidou e abandonou e a minha mãe com 18 anos teve-me criar junto com essa minha avó nessa tal casa nesse tal pai no pavio a minha mãe é presa quando eu fiz 11 anos estamos a falar mais ou menos do ano 2000 2001 passou 8 anos presa quando saiu para a rua eu já era um jovem jovem quase jovem adulto isto para dizer o quê? que eu basicamente não tive ninguém não tive um pai não tive uma mãe um irmão mais velho um tio presente no meu dia-a-dia para me ensinar o que é que é que seja não tive rigorosamente nada e a minha maneira de descobrir o mundo foi único exclusivamente na rua que o João Rústava falou eu quero que me vejam já estamos no centro de estudos sociais como um espécime humano colocado num contexto social e geográfico e que cresce nesse contexto sem ninguém acompanhar-o diariamente para lhe dizer o que é que a vida é ou tem que ser ou poderá ser um dia eu aprendi na rua como o Rústava aprendeu na rua eu aprendi na escola e o que eu aprendi na escola é que a maneira como ensina o adulto é um círculo fechado a mim disseram que estavam a preparar para o mercado de trabalho e eu a pensar em toda a gente que eu conhecia que trabalhava aos adultos eu não conhecia nenhum adulto preciso não conhecia nenhum adulto que gostasse do trabalho que tinha não conhecia nenhum adulto que chegasse a casa contente do trabalho que tinha eu não conhecia então desde cedo na escola eu percebi que eu não queria ser essa pessoa eu não queria um trabalho estável eu não queria um carro eu não queria andar a comprar uma casa uma casa durante 40 ou 50 anos eu queria dar a minha voz ao mundo eu queria aprender com as outras pessoas como eu eu queria produzir uma sequência de conhecimentos que me permitisse a mim tinha os meus na altura ser reconhecidos pelos outros como iguais sem a necessidade de encaixarmos no perfil do que se espera de um jogo então o que é que ele fazia eu faltava a volta não vou ser extremamente sincero eu não me relacionava minimamente com os meus professores e com a maior parte dos nomes próprios que eu gostei não tínhamos vidas iguais não achávamos as mesmas coisas eles não se relacionavam por exemplo vamos falar das faltas de material chegou um ponto onde três faltas de material eram uma falta de presente eu não tinha material porque eu não tinha pai eu não tinha dinheiro eu via do sardo que não dava para nada é óbvio que tinha faltas de materiais nem livros tinha dava faltas de presente então por falta há por falta já estou num sítio e não me ensinei nada sinceramente eu o achava porque se estava uma preparada para o mercado de trabalho para o matador de uma função repetitiva durante não sei quantos anos eu não queria não era isso que eu queria para mim não me ensinavam algo que me enchesse a nível pessoal o meu tempo era bem mais gasto e por onde é que eu ia? ia para essas fábricas abandonadas ia com os meus amigos ia fazer música ia escrever ia debater tópicos ia pintar nas paredes ia descobrir o mundo ia falar com pessoas saber realmente o que é que fazia o mundo girar eu acredito que há muita gente que passa muitos problemas problemas como o racismo como a pobreza como a exclusão social acontecem e as pessoas só conseguem falar quando vêem alguém que passou pelo mesmo numa posição superior a falar de pessoas como o Ruz foram importantíssimas durante o meu crescimento porque através de músicas do desmande gap dos dilemas eu aprendi mais sobre a vida mais sobre como o mundo funciona pragmaticamente do que alguma vez eu poderia aprender numa sala de aula que é só teorias e tretas e muitas vezes falácias e a um sítio onde dizem a um jovem que quer sonhar sonha se eu jogava futebol pintor quer que é que seja que ele vai ter que se preparar para o mercado de trabalho trabalhar em qualquer coisa não importa o que tu vais ter de trabalhar nós não estamos aqui para transformar uma grande pessoa para ajudar a trabalhar a tua personalidade a tua inteligência as tuas competências não nós estamos-te a preparar para uma função e eu desde cedo quis fugir a isso então fugindo a isso o veículo que eu encontrei para me empoderar para criar ligações e para me relacionar com o mundo e com as pessoas foi efetivamente o rap foi a oralidade foi a capacidade de porque acontece muito isto no hip-hop hip-hop é uma coisa brutal por causa disso que é uma pessoa não importa se está no Japão se está na China se está na Indonésia se está na Antártida se o Ruso e o Juliano estiveram lá a mandar beatbox e a mandar uma rima eu vou lá e posso estar a rimar em coreano que o sentimento de grupo que vamos sentir vai ser exatamente o mesmo a capacidade das pessoas se relacionarem e mandarem abaixo as barreiras que têm entre si é completamente destruída e uma pessoa sente-se próxima e sente-se humana e sente-se capaz e é aqui que entra entra o entre a sociedade e entre fatores como a economia em jogo quando começamos a chegar a 2008 e a repente realmente a crise internacional já tinha acontecido uma série de pessoas como por exemplo a entrada do do Euro porque as pessoas podem não ter noção mas eu tenho um professor de ter noção porque a minha avó era analfabeta eu já tive uns anitos na altura coisas como a manteiga eram sem escudos 50 cêntimos passaram para o meu óbvio que a minha avó não estava à diferença mas estamos a falar de metade perda de fase de metade do poder de compra as pessoas que receberam passaram para receber o mesmo já gastavam dobro em coisas como a manteiga como o açúcar como o pão isto pode-se não ter consciência mas a mim uma família extremamente pobre e nem que a última vivia com a ser minha avó fez uma diferença gigantesca porque a pouco o subsídio que ela tinha por eu não era ali com 3 crianças passou para metade e a complicação mental de eu ver a minha avó tentar lidar com a situação realmente deixou marcas do que é que é economia consegue fazer a vida das pessoas a ter o mínimo respeito por elas isto para voltar em 2008 quando entra a crise internacional em 2008 eu vi uma quantidade exorbitante da massa jovem dos arredores desta cidade a desaparecer que não há trabalho nesta cidade não há o que é que esta cidade é universidade são os hospitais os tribunais e mais nada e é uma recebemos gente dos 4 cantos do mundo todos os dias todos os anos todos os anos gente daqui volta para esses 4 cantos do mundo e as pessoas que trabalham e vivam nesta cidade à volta sentem na sua vida pessoal no seu cotidiano que elas servem apenas para alimentar este ciclo agora vamos ver se tirarmos uma porcentagem da quantidade de pessoas que não é de Coimbra que vem para aqui de Coimbra e que faz Coimbra ser de Coimbra em cooperação à quantidade de pessoas que vive e trabalha nesta cidade nos arredores para garantir os serviços mínimos dela é completamente injusto a imagem que se tem de Coimbra ser a universidade não é não é é para uma classe privilegiada da gente trabalha nos serviços académicos eu tenho jovem que veio estudar para aqui mas nós estamos nos arredores não temos nada a ver com a universidade e enquanto nós estamos a crescer e o Isto estava a falar por mim a única coisa que eu observei da universidade com a qual eu pessoalmente não conseguia relacionar foram realmente o movimento de repúblicas eu lembro-me foi no final dos anos 90 quando estavam a passar mais um aumento da propina depois dela ter sido instaurada em 92 a ver os protestos aqui da moto das repúblicas passar na televisão eu lembro-me de pequeninho sentir o mesmo sentimento que eles estavam a sentir ali como é que a educação pode ser paga como é que alguém pode evoluir e crescer na vida se vai ter que lutar zanodamente para pagar uma propina estas coisas mexeram comigo ao ponto de 2009 2008 arrebenta a crise 2009 2010 eu comecei já era um jovem adulto comecei a frequentar mais o ambiente de repúblicas comecei a conhecer pessoas que agiam politicamente realmente faziam atividades e eu percebi que através da conexão com outras pessoas este tipo de eventos podiam realmente trazer mudanças graduais no tecido social da cidade e aí vai bater mais ou menos com o projeto do Ruz em 2009 o Ruzão para a exclusão foi algo que também me influenciou bastante no meu ponto de vista e nos meus horizontes na maneira como realmente um artista como eu ou como o Ruz através do seu esforço próprio e colaborando com pessoas como José Miguel por exemplo e pessoas como o nosso Oroco conseguem chegar ao âmbito universitário e passar para quem escreve livros e teses o que é que realmente se passa deste lado da barricada e podermos contar com pessoas como José Miguel para poder mostrar então esse trabalho e concedermos uma oportunidade de mostrar esse trabalho que não é não é bem visto e garantido pelos órgãos culturais da cidade que são os órgãos que eu devia fazer um jovem realmente pobre que viva do outro lado da cidade não vai ter chance absolutamente nenhuma como eu não tinha de ir para um conservatório ou ou qualquer outra atividade cultural do género então eu realmente senti este este impacto da crise internacional de ter os meus amigos todos a maior parte a ter que emigrar os pais deles a ter que emigrar como uma chance de agir politicamente através da música e aí que eu e o meu amigo Gonçalo Guiné criámos o coletivo Resistência Resistência tem esse nome de clichê exatamente por causa disso era algo que nós desejávamos para nós é mais um grupo de intervenção seguindo a linha que nos é muito caro pessoas como o Zé Cáfonso viveram nesta cidade e deitaram em plenos pulmões e quando conseguiram sobre aquilo que se passava em seu redor assim nós quisemos fazê-lo também e os nossos primeiros grandes assuntos de fala foram realmente a crise internacional a parte é disse que isso era o que é que significava para nós e como a sociedade estava a transformar-se na rua devido a esses fatores é aí que eu também me cruzo já me tinha cruzado já na altura das práticas da zona centro e saí em 2008 não, mais cedo 2007 2004 5 5 5 5 5 5 2005 2005 então eu acho que é a introdução poética em termo real dá para mostrar depois? como? dá para mostrar depois? ah, se calhar e foi isso que me leva foi isso que me leva à rádio pela primeira vez e a primeira vez que eu com 15, 16 anos entrei numa rádio e conheci o Kutz que naquela altura para mim era equivalente a uma estrela de rock e foi realmente emocionante eu senti o meu coração a bater e pela primeira vez na minha vida eu senti ok isto é algo que me pode levar a algum lado porque era completamente irreal para mim estar numa rádio e de repente eu estava lá na rádio e estava lá do ruso e eu tive a real sensação que poderia ser diferente poderia cumprir todos esses sonhos e fantasias de criança de que estávamos a falar remontando outra vez o plano para o desmidião e para a resistência nós começámos a dar vários conselhos só deste âmbito e começámos a desenvolver atividades especialmente nos autores de sítios esquecidos por Deus como São Silvestre ou como Amial ou como o ruso fez em fala e tentamos ao máximo conseguir uma linha em que não se foca necessariamente só na universidade mas também nos autores junto com a universidade começámos a desenvolver atividades com as repúblicas começámos com atividades ou resistências em 2014 e desde lá no ambiente de repúblicas e ali uma atividade desde recolha de fundos para o Volta Abaixo desde recolha de fundos para o Farol das Ilhas mas isso já é mais no ambiente da velha capital entretanto eu lanço um projeto em nível pessoal e é curioso porque vai bater exatamente o ruso também sobre o tempo chama-se o tempo que é fugindo que é essa essa sensação de que o tempo não está a fugir nas mãos e que a altura da gira é agora e nós continuamos impávidos como se estivéssemos a ver um comboio na nossa direção e nós tivéssemos esperitos e não há nada que se possa fazer a gente vê o comboio a chegar a gente avisa olha o comboio está aí a vir mas realmente nunca saímos do sítio e foi tanto a minha experiência de imigrante quando fui trabalhar em França que eu voltei e percebi que se realmente nós queremos mudar nós temos de agir porque o falar toda a gente fala há muita gente fala, 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 fala na altura realmente fazer vão falar para as pessoas que fazem as pessoas que fazem não falam muito fazem estou ocupada a fazê-la ou eu então resolvi realmente fazer alguma coisa e não é é algo que através das pessoas que eu conheço pessoas que vão acusar pessoas que vão acusar eu sinto que já está na nossa mente coletiva há muito tempo que é realmente pegar a flor numa caixa de polícia pegar faz uma situação má tentar fazer dela algo os anelores de Coimbra precisam de uma voz precisam de uma voz do G precisam de algo que compartilhe a identidade de Coimbra com a universidade e que faça jovens que sentirem-se bem por serem de Coimbra e sentirem que podem fazer alguma coisa e que não tenham de atravessar uma cidade inteira algo daquele lado da cidade para ele que não seja só uma piscina ou um campo de futebol algo que tenha a ver com cultura um sítio onde possam pintar e expor essa pintura um sítio onde possam aprender música e gravar essa música que é o que nós estamos aqui nós estamos aqui eu e o Russo se pudéssemos fazermos isto para a nossa vida estamos a ajudar crianças todos os dias a fazerem os seus sonhos a cumprirem pragmaticamente o que elas querem serem felizes e é isto serem felizes e é aqui que a velha capital entra e entra porquê? entra exatamente devido a esses tempos que eu passava nessas práticas abandonadas a pintar e a escrever e a agir em grupo enquanto jovem então a velha capital acredita que nos forem dadas as condições necessárias e muitas delas já existem passa aquela ocupação ou invasão não sei qual em relação a estes pontos já estava resolvido isso estes tempos de alguma maneira de alguma maneira tenham a ser despecializados e tenham de vestar contas porque realmente o impacto que isto tem numa população as pessoas olham para os fantasmas daquelas fábricas eu conheço pela minha avó pelos meus tios pelos pais dos meus amigos o quanto eu estava a sair de casa ver ali os edifícios onde eles foram feitos onde trabalhavam começaram a construir as suas vidas ali de pé isso só serve para antes de delinquência as ranzitas lá criaram o seu habitat ou menos isso ou menos o mal mas aquilo é um descampado a céu aberto é uma coisa que se deram uma olhada não de vista tem realmente cenário de uma guerra civil e não serve para nada e tal de abandonado há quantos anos 25, 30 anos dependendo mas a grande maioria desde o princípio de 2000 desde o princípio desde o princípio do século eu acho sinceramente ridículo porque eu tenho a certeza que se dessem a chance a pessoas como eu como eu como o Buz como o Zé Miguel como qualquer jovem agora que ela sabe o seu projeto independente que não tem dinheiro para pagar um ateliê não tem dinheiro para pagar às vezes um quarto em que se nos disserem peguem isto reconstruem transformam um esqueleto podro que não serve para nada que só gera coisas más em algo bom eles vão mexer eles vão mexer o primeiro a querer fazer o eles estão com o momento que nós esperto passamos de dinheiro não é? não sei acho que é eles imagina eles não fazem dinheiro que aquilo porque tu está parado há 30 anos mas se tu lá fós restaurar uma divisão que seja eles vão ficar preocupados porque se calhar já dá para outra se calhar já dá para qualquer coisa e é esta maneira de ver o mundo estritamente económica e extremamente budocrática que impede às vezes que as cidades mudem se transformem e se revitalizem eu acho que Coimbra é uma cidade que precisa urgentemente disso e a ocupação ou pelo menos a resolução de problemas com isto das fábricas são esclarejos ação aberta não servem para nada áreas gigantes de terreno podiam servir a população e ao invés de servir a população podiam servir uma memória viva de como o Estado e como os os grandes senhores do dinheiro agem para alguma população isto é realmente muito triste e é realmente por causa disto que a venda capital nasce o nosso intuito é realmente pegar em jovens jovens como eu era e dar-lhes a chance que eu não tive e não ter-lhes a agir e dar-lhes uma razão para serem felizes Início da resistência a primeira vez que foi-se a Rádio acho eu aqui há algo há alguma coisa que quer obrigado tem um o que quer fugir em 2014 ele é capital que não é muito sim Olá a todos eu agradeço muito para a história capital eu estou aqui em representação da Associação de Plágio Acadômico para criarem deste ano e surge com base no projeto Trampo 1 onde a Carla trabalhou oito anos na intervenção social em 2004 foi criado o trampo 1 através do programa escolhas e como uma atividade tinha-se pensado criar uma associação fazer uma das atividades iniciais de uma criança uma associação juvenil mas depois passado algum tempo viu-se que não era que não dava ainda para constituir uma associação que ainda era muito cedo então propôs-se mais tarde criar um grupo de jovens informal e foi criado mas só a partir de 2014 é que ele veio com força em que se foi trabalhado as competências básicas como a Carla Alcançava a dizer através da educação não formal que é esse o ponto onde nós trabalhamos essencialmente com os jovens dos dois bairros que é a educação não formal e agora recentemente criamos a associação nós quando falo nós é como a Carla estava a dizer a equipa que trabalha as pessoas que lá vão que ajudam como a velha capital como o Mar como a Filacapa fizeram atividades com os jovens sabem o que é aquilo sabem quais é que são os sonhos qual é que é a projeção da vida das crianças e pronto nós trabalhamos com o grupo de jovens as competências básicas como comunicação a forma de falar de estar à vontade com o público tudo isso foi trabalhado há alguns anos para que eles possam se orientar no mercado de trabalho que isso é o essencial é a postura o conhecimento básico e é isso que nós apostamos que é para eles possam dar um passo não é a escola como o que o David estava a dizer que nos vai dar isso não é nós sabemos que um mais um é igual a dois que devemos ter trabalho não conta para nada porque a gente sabe sabe as coisas básicas e aquilo da escola não é nada mais para além do que só conhecimento o conhecimento não nos leva a lado nenhum por si só pronto foi criado e nós trampolim com o grupo de jovens fizemos várias ações como viagens fora do portugal como salamanca portugal como continental salamanca açores madeira para dar a comunidade aos jovens saírem saírem daqui são os jovens que não têm propriamente dinheiro para sair e viajar assim como qualquer e lhe apetece pronto e é através disso que nós usamos também essas oportunidades que eles próprios trabalham eu também ajudei a constituir algumas dessas atividades e vou continuar a ajudar porque a associação com a dicatónica surge com esse efeito que é dar continuidade a atividades que o projeto trampolim tinha para que os jovens possam essa falta no barro o barro tem um projeto onde trabalho com as crianças fica reduzida nada basicamente pronto e é nisso que nós trabalhamos deixe-se ao convite a todos eu sou o barro deixe-se ao convite à velha capital aqui ao David ao Rousse se quiserem fazer alguma atividade ou planear alguma coisa nós estamos abertos a qualquer coisa para trabalhar com os jovens está super combinado aliás aquele mural não cabe tudo bom tem que ser acabado tem que ser acabado é tudo Marco falou na questão das saídas intercânguas que é assim que nós denominamos para nós são fundamentais lá está para conhecer outras realidades e uma das realidades que nós levámos os jovens a conhecer que acho que foi fundamental também para o crescimento deles que foi o rabo de peixe nos Açores e lá eles perceberam que há realidades bem piores do que as deles e portanto eles viam com uma visão muito melhorada sobre a própria realidade onde eles viviam e foi muito interessante desculpa o rabo de peixe é o sítio mais pobre do pobre nos Açores sim nos Açores é da ilha de São Miguel e portanto é pouco pérrimo mesmo veio uma aldeia uma vila que foi vítima de uma catástrofe com droga porque houve muita cocaína que foi parar à costa e o problema foi que na altura toda a gente consumiu e era cocaína de uma pureza elevadíssima foi um desastre de couve de um barco de traficantes na altura toda a gente consumiu e não se sabia sequer o que é que estava a consumir então era a gente que passava cinco, seis, sete dias a consumir sem dormir mas o problema mas o que é? consumiam? pôr uma terceira água? não, não, não consumiam mesmo consumiam a cocaína porque estava ali desculpa não é? para eles parar à porta de casa só que o problema maior ficou para os pobres porque os ricos ou quem fosse de classe média conseguia vir ao continente fazer tecnologicações rápidas os pobres ficaram lá e começaram a consumir heroína para cortar a moca da coca então rápido vez é o sítio mais pobre de Portugal por consequência da sua própria pobreza também porque quando a coca vai lá parar e não é apresentada nenhuma alternativa nenhuma solução de saúde pública para aquela população que por si só já estava tão isolada e tão desprotegida e de repente é vítima de um desastre completo com aquela barbaridade de droga que lhes vai parar à mão e a única solução que eles encontram é mais droga e foram ficando isolados sucessivamente em si mesmos e acho muito interessante que se ponham estes mundos em contacto não só e depois eles vieram cá para o grupo de rapaz não só por comparação e a forma como os jovens do plano autodimbótico que tinham lá ido e a verdade outros que não tinham ido mas queriam o colher a forma como protegeram os jovens de rapo de peixe foi espetacular uma sensação que não me deixa esquecer que foi nós temos uma jovem que é a Juliana que ela adora futebol e nesse dia quando nós estávamos lá ela queria ver o futebol ao café só que ela não podia ir ver o futebol ao café porque era só os homens que pediam ir e ela não podia ir e ela ficou chateada o facto de que não pode ir ao café e também não podia ir ao café só porque sim tinha que ser acompanhada por alguém por um homem pois eu fui cacada ao café porque as referidas não podem ir ao café sozinhas não podem fazer não o podem mas acho que as horas sim sim concretamente já como consequência da situação deles a falta de informação é complicado eu ia sugerir antes mas eu fiz da vissai eu queria sugerir um freestyle do avião antes de começar a sua pergunta a gente está um barco da cara para a pergunta é perguntas gerais depois a gente faz a sensação alguém no freestyle boa eu se calhar inaugurava-te uma pergunta para o Russo sendo que tu cresceste cá e nunca integraste o mundo académico e de facto não querias não querias envolver-me e te querias aproximar porque por exemplo a Carla cresceu cá mas a Carla formou-se a Carla foi próprio um técnico tu sentiste que houve partes da vida da sociedade que te foram vedadas por tu não integrares a vida académica talvez mas porque eu também me punha a jeito também não te querias aproximar porque já tinha uma lá está para mim é tudo senhores, doutores e há uma fase da tua vida em que por consequência da tua vida vais pensar assim aquilo é tudo igual só pessoas ricas é tudo igual e graças a Deus também nunca me faltou nada em casa nunca houve abundância também mas nunca me faltou nada em casa mas era essa coisa era se calhar mais o ver as diferenças sociais e o poder fazer por coisas que eu me afastava e achava que as pessoas da universidade que eram tudo igual estás a ver não não tu próprio por reação também não te aproximava dessas partes não me aproximava muito e pronto e é mesmo graças ao Mossoró que inconscientemente me fez perceber uma outra realidade me fez obrigou-me a estar mais ele pode nem perceber isso mas as palavras dele fizeram-me ver outras coisas esta realidade e não só a realidade daqueles miúdos que em casa tu tens que ser arquiteto e os miúdos são porque a educação eu não vou eu também não vou a coisa a esse miúdo lá está esse miúdo é eu não posso culpar esse miúdo que quer ser doutor porque lhes é incutido como não posso criticar um miúdo que vai ter que vender droga porque isso foi a realidade dele são realidades completamente diferentes portanto acho que eu estava um bocado mais de epá eu sou a favor dos oprimidos e não sei o quê e daí a minha reação mas mas hoje não hoje está-se bem forçem os vossos estudos e façam a mudança consciente do nosso mundo porque eu já tentei mudar o mundo mas esquecem-me de fazer cama em casa primeiro temos que arrumar a nossa casa eu gostava de fazer aqui um parênteses ao povo que o sábado dizer eu tenho as duas experiências eu posso dizer por exemplo que eu conheci um rapaz dos meus 13, 14 anos que era o meu colega de turma que literalmente preparava as doses para os pais venderem no bar e acreditam que é algo que faz a diferença numa pessoa ver uma criança da minha idade na altura a preparar doses para os pais venderem quando ele chegasse a casa ou seja ele estava na escola mas já estava a trabalhar para os pais nesse tipo de negócio não é? e por outro lado posso dizer que tipo o privilégio por exemplo jogar a futebol futebol com o Éder eu joguei futebol com o Éder na escola o Éder marcou o gol que nos deu campeonato europeu foi meu colega de escola eu joguei futebol com ele um campo pelado de gravilha portanto dá para ver aqui um marco de uma atividade que encontre eco na personalidade do jovem faça o jovem se querer desenvolver e dedicar a alguma coisa o impacto que faz na vida não tenho dúvida a pessoa que diz que esse meu colega que é um clave a todos que vos faz podia ter sido um éder já agora? sim podia ter sido o que quisesse podia ter sido um cirurgião aplástico podia ter feito o que quisesse mas como nasce aqui o contexto não há deixa-me só e vai altamente que falaste deixa-me só aqui contar uma história que se passou comigo há um mês eu fui ter com um amigo meu que estava de pulseira fui lá almoçar falar com ele estar um bocadinho com ele estava de pulseira não podia ser de casa então é que tinha de me dirigir estávamos lá almoçar a fazer umas febras então aparece outro amigo dele que também estava de pulseira e traziam-me um telemóvelzinho que agora existem uns telemóveis assim pequeninos estão enrolados já no papel celofão e eu na minha perguntei-lhe para que é que és isso vou ter que pulfar lá para o estabelecimento porque porque olha estou de precário em casa estou com pulseira mas não tenho dinheiro para pagar na minha casa não tenho maneira de comer epá telefonei para eles para me virem buscar é realidade for real for real é realidade ter que telefonar para para me vir buscar porque eu não tenho condições epá dói e dói é porque nem para vender droga ele pode está de pulseira vai vender droga é para ir a realidade nessa questão do distanciamento entre a universidade e a realidade que você falou que eu que meio que convidei ele para um evento aqui tipo assim o próprio Cegs ele viu essa necessidade de dialogar com o rap de intervenção social e viu nisso algo que chegava mais do que em certos locais mais do que o conhecimento acadêmico e daí organizou dois eventos em 2013 e outro em 2015 em 2016 eu já propus um evento um pouco diferente entrei como um dos organizadores só que de 2013 e de 2015 só foi trazido pessoas de periferias mas tipo do Porto e de Lisboa não foi trazido daqui tá ligado e aí eu chamo o Rus e chamo a Velha Capital nesse diferencial e acho que muita gente foi porque tinha o pessoal daqui também participando entendeu enquanto o de 2015 foi bem mais fechado de população que foi assistido em 2016 a gente alugou o César alugou um teatro para 300 pessoas e tinha acho que 400 ou coisa assim tipo e por causa do treino tinha os atentistas daqui e esse diálogo das pessoas se sentiam identificados ao mesmo tempo eu vi a abertura no sentido que tipo assim não é não é nem o distanciamento muitas vezes não é tipo assim não é proposital no sentido que eu não conhecia ninguém não fui convidado para o evento em 2015 mandei um e-mail para a Sara e ela perguntando se eu podia participar ela aceitou eu acho que tipo assim se o Rus e o Juliano tivessem mandado o e-mail também teriam participado porque não conhecia mesmo é mesmo o distanciamento de pessoas que fazem o trabalho aqui pensando nas periferias e esse é interessante ter se elaborado do Repensante porque também para mim eu fiquei com a ideia clara de que nós nunca iríamos participar daquele dia de outra maneira porque havia só o distanciamento e quase que te dá a ideia de que quem é periférico aqui é duplamente periférico é uma coisa que eu gostava que vocês se calhar comentassem porque é uma ideia que a mim para mim Coimbra é periferia nós a partir do momento que passamos a ser a velha capital os portos foram lá para baixo nós passamos a ser uma periferia uma enorme periferia que foi cada vez mais degradando até o ponto em que nós estamos portanto já agora o que é que vocês acham desta ideia de nós sermos duplamente periféricos e de Coimbra ser de periferia porque até era uma das ideias através das quais nós queríamos conduzir esta conversa acabou por ser de outra maneira mas já agora deixa eu falar no sentido assim que a cidade não está nos polos nos polos principais então mesmo quando você tem uma não é como na dimensão do porto de Lisboa então mesmo quando você tem atividade pensando as periferias não são pensadas daqui porque se pensa nas metrópoles são mais conhecidas às vezes é mais fácil conhecer tipo assim a realidade periférica de São Paulo do que a de Mossoró mesmo você estando ali mesmo você não gosta de Mossoró porque você tem meio de comunicação mostrando o que estás a dizer é basicamente um gajo da losão um gajo do Iseu epá vamos ao porto a toçar a noite é isso que me estás a dizer não 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 o que eu estava a ver hoje aqui no Brasil tem seu conselho para organizar uma praça de comércio com o Capicu e o cara a fazer só lá só se lembraram de tudo o pessoal foi comentar muito o que é isso porque eu comentei porque eu sou é verdade é esse o topo de espaço em Coimbra é verdade é uma questão nacionalizada ao querer fazer um evento que trata sobre rap trata de oralidade da expressão do combate contra os espíritos até por esse momento em que eu invento sobre isso nesta cidade então eu não estou falando isso não estou falando mas busca de universidades vão lá a Lisboa buscar alguém vão a Porto são as periferias mais vistas é tanto que tipo assim as pessoas vão às vezes todo mundo quer um evento de periferia primeiro que pensa a vez pensa lá na cova da Moura que está sempre vista na televisão mas aí é que estamos por quê? porque algumas dessas situações passam na imprensa então é isso porque é bonito e porque as pessoas daqui têm tanto ou pouco amor próprio que não pensam dessa maneira e o que para mim é muito triste é parte disto que a velha vem com o matar a velha analisa esse tal problema de realmente era uma capital em teoria ainda é capital portuguesa caso não saiba não há um papel a dizer que Lisboa é capital nunca foi feita essa mudança legalmente Coimbra é capital de Portugal e é uma capital esquecida deixada apodrecer coração aberto até o ponto tem que é isto a própria população é tão periférica tão marginalizada que ela já não se vê a si própria como ela é a culpa é a própria dizer que é preciso ir a um sítio pior para voltar e olhar à volta e não temos assim tão mal mas nós estamos a precisar de algo que nos faça sentir bem nesse aspecto do poder que temos e a responsabilidade que temos eu acho que eu acho que quando o Juliano fala-se sobre Coimbra ser duplamente periférica a única coisa de Coimbra que não é periférica está aqui ao nosso lado é a universidade porque lá está mesmo eu que vivi cá quatro anos e é pouco para o que é habitual para um estudante deslocado eu só descobri a periferia de Coimbra no meu último ano cá porque na minha construção e na construção que a cidade tem de si própria pouco ou nada há a acontecer fora aqui deste triângulo das Bermudas de Baixa Praça da República é alta conheces Fala? não Fala é onde está o Hospital dos Coimbra que é um supostamente dos hospitais não sei duas quantas é onde há outra escola de enfermagem para te fazer perceber que é exatamente isso que tu estás a dizer exatamente eu fui aos coisos uma vez porque apanhei o autocarro errado um hospital um hospital tem uma estrada completamente cheia de buracos porque realmente o que interessa é ficar tudo aqui maternidades e blá 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 e para lá tudo o que vai para lá não interessa quando tu fazes uma fonte que nem é meio do rio é meio deslocado e quando tu fazes uma rotunda que não tem nada a ver com uma estrada para fazer para um hospital alguma coisa não está certa nesta cidade alguma coisa não está certa nesta cidade e epá eu falo porque eu não gosto da maneira como esta cidade é gerida pelo presidente é pelo presidente e o bloco para mim são maneiras pronto isto sou eu a falar mas eu acho que isto está tão pensado porque para isso agora para as tasquinhas do turismo para ali aquela quebra costas blá 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 e para aí fora não é nada esquece a baixa está esquecida se não é agora se não começam agora bom também lá agora a câmera é lá e agora também fica bonito fazer coisas na baixa mas até então estavam lojas fechadas há shoppings onde podem para não falar nas fábricas que tu estavas tanto a falar falemos em edifícios que estão abandonados que estão que estão hidrados que estão completamente onde se pode criar condições para pessoas que não têm condições de dormir não e vamos é um cheiro a urina no meio da baixa por causa dos os manos que dormem na rua mas é bonitiro e para o facebook e para o não sei o que temos uma associação que vamos dar cobertores e que vamos dar comida mas não não é tão assim é pá e essa cena aqui em Coimbra é que uma atrofia e é também curioso reparar que mesmo no centro na baixa histórica na baixinha de Coimbra que é uma zona tradicionalmente operária historicamente operária como é uma zona que lá está tem tanto potencial de habitação e tem tanta história e tem tanta coisa para contar de lá é uma zona que está tão mais abandonada que aqui abaixo da perna não é mais abandonada mas é pá é triste e o que o David estava a contar a propósito de dar uma voz às periferias da cidade de Coimbra foi um pouco o que eu tentei fazer com esta reportagem e por isso é que eu optei por lê-la e não falar sobre ela porque não me sinto no direito de contar na primeira pessoa uma experiência que não é minha e é por isso que projetos como a Velha Capital e como a Resistência e pessoas como o Russo são me parecem a mim que falo da minha perspetiva extremamente pequena ou burguesa portanto perdoem são tão importantes para a construção lá está das narrativas alternativas e que não ficam presas aos 720 e não sei quantos anos de história da universidade e que contam a história da cidade por si mesma porque a história que eu descobri aqui de 6 a 8 mil pessoas que de repente se viram sem nada histórias também das comando David que há a pontapés histórias absolutamente indizíveis que estas não se contam mas conhecemos melhor as que vêm lá está da Margem Sul que vêm da Cova da Loura que vêm dos bairros dos antigos do bairro do Aleixo no Porto porque é que conhecemos estas histórias tão bem que nos são tão distantes alguns de nós e estas que estão aqui ao nosso lado estão literalmente a 20 minutos a pé daqui porque é que estas não as conhecemos e foi por isso que eu fui lá e as pessoas não é medo como falávamos lá fora é raiva há muita gente da geração tal provavelmente dos avós do David ou dos pais mas mais dos pais do David e dos tios têm muita raiva de falar sobre isto porque é que não existe é uma ferida abessa no meio do bairro e as crianças vão para a escola e têm ali os sítios onde os pais trabalharam e onde começaram a construir as suas vidas esqueléticos à frente e estas histórias não se estão a contar porque estas histórias não são românticas estas histórias não são românticas e têm de ser as periferias a contar as suas próprias histórias pelos seus próprios vós isto é uma cidade muito pequena em que é facilmente controlável se tens só uma pessoa a pensar os ideais são daquela pessoa e se essa pessoa tem dinheiro ela vai pagar a quem faça o que seja preciso e tudo o que seja contrário às ideias deles não vale a pena é não vale a pena